E aí galera, beleza? A Therioten aqui, e pois bem pessoal, trazendo hoje aqui para vocês mais um repórter dos nossos torneios de Adopro. E eu já começo falando para vocês do desafio da semana passada, que foi essa carta aí da tela. Eu pedi para vocês adivinharem qual carta seria essa, e essa carta era a Spell Chronicle. E tá aí na tela o desafio dessa semana, então se você sabe qual carta é essa, comente aí embaixo. Os primeiros a acertarem eu vou marcar com um coraçãozinho no comentário. E voltando a falar aqui do nosso torneio, dessa vez a gente contou com 53 participantes, agradeço a todo mundo que participou. Esses torneios a gente joga sempre com cartas do TCG, você pode jogar tanto pelo seu Adopro de PC, quanto pelo seu Adopro de celular. Para participar é só você entrar no nosso grupo do Discord, o link convite eu vou deixar na descrição, vou deixar fixar nos comentários. Então eu peço para que você já deixe seu like no vídeo se você curte vídeos de torneios, se inscreva no canal se você é novo por aqui, temos vídeos de YouGail toda semana. E para você que tem grupo no Discord, eu vou dar uma dica para vocês, o Bot Ash, ela tem várias funções para você estar usando no seu grupo, personalizando. E ainda tá com uma promoção que você pode estar ganhando dinheiro de verdade, só por usar o Bot, inclusive ele tá no nosso grupo do Discord também. Então confere, eu vou deixar o link com as informações aí na descrição. E bora ver então os decks utilizados nesse torneio, logo depois da vinheta. E tá aí na tela pessoal o gráfico dos decks usados nesse torneio. E os clãs que mais se destacaram foram o clã Silent Wolfs com 6 membros participando. Depois o clã Mythos da Grécia com 6 membros também. O clã Deathbrugers Knights aparecendo com 5 membros. E os outros clãs que vocês podem ver aí na tela. E tivemos também 18 jogadores sem clãs. Então se você ainda não tem clã, procure um desses clãs que vocês estão vendo aí na tela, que em geral são clãs bem ativos. E se você já tem clã e quer que ele apareça aqui nos nossos vídeos, chame seus membros pra participar em peso. Os clãs que tiverem mais participantes vão aparecer aqui no nosso top. Vamos ver aqui o duelo da final, que foi entre o Penso Logo Pires, do clã Deathbrugers Knights, jogando com o deck de Prankids, versus o Luan, jogando com o deck de Turbogates ou Jake. Façam suas apostas aí nos comentários, qual deck vai ganhar essa final. E bora ver então! Música 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 Bom pessoal, nosso top 4 ficou assim então, em 4º lugar, Perfeito Vani, do clã Deathbrugers Knights, jogando com o deck de Prankids. Em 3º lugar, ficou a Ena Ayazi, o Tassio, do clã Boycott Squad, jogando com o deck de Ignister. Em 2º lugar, ficou o Penso Logo Pires, do clã Deathbrugers Knights, jogando com o deck de Prankids. E em 1º lugar, 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 ganhando de 2 a 1º, ficou o Luan, jogando com o deck de Tribbogates ou Jake. Parabéns ao pessoal que pegou o top 4, tá aí na tela as datas dos nossos próximos torneios. Se você quer participar, já entra no nosso grupo, e bora dar uma conferida então nos decks de 2º e 1º colocado. Música Música Música